Enquanto o presidente Alessandro Barcelos resolve a novela Borré na Alemanha e busca outros reforços na Europa, aqui no Brasil, a frente, liderada por Magrão e por Felipe Becker, organiza a volância deixada por Johnny após a ida para o Betis. E Thiago Maia está cada vez mais próximo de ser reforço do Internacional. E após a Copinha e a eliminação para o Fortaleza, os jogadores lá do Celeiro de Ases ganham folga e o destino de Gustavo Grossi é debatido após todo o primeiro início, o início do seu projeto, os três anos que já passaram de Gustavo Grossi lá em Alvorada. E a volta de Cudê também é celebrada aqui no CT do Parque Gigante. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante, no Vera Rio, também não, por que não, na Europa, né? Onde o presidente Alessandro Barcelos está lá liderando a comitiva, também em Alvorada. Tem muita coisa para a gente conversar por aqui, então fala o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa também a notificação, o sininho do lado ali do inscrever-se, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha para o maior número possível de colorados para a gente continuar crescendo aqui e, óbvio, né, meu, cada vez mais aprendendo juntos e crescendo juntos aqui com o nosso clube, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do dia do Inter, né, que primeiro turno, treino em dois turnos hoje, né, mais uma vez, uma folga no domingo e ali agora treino em dois turnos para começar já o Campeonato Gaúcho, que é no próximo domingo, dia 21. Só que o CUDE agora foi a novidade, né, porque retornou das férias, do período de descanso nesse final de semana e aí comandou a primeira atividade agora nesta segunda-feira. E aí começa também o aumento da intensidade, como aquilo que a gente tinha falado no final de semana, né, a partir das falas, né, ou da fala do preparador físico aí do Internacional. Bom, em cima disso, tá, claro que a gente tem que organizar a questão de que já tem reforços, né, mas existe aquela data limite, lembra? Não é bem, não sei se dá para dizer uma data limite, mas tem uma data que o Internacional colocou como chave, que é o dia 18 de janeiro. O dia 18 de janeiro meio que vai terminar a pré-temporada e o Inter gostaria de ter todos os jogadores que, vamos dizer assim, são especulados ou que já têm negociações, conversas e tudo mais, com o seu nome já anunciado para o torcedor. Por exemplo, Rafael Borré, que está ali nesses trâmites todos finais ali na Europa, ele já deveria ser anunciado até o dia 18. Então, daqui a pouco, a novela que tinha agora, essa questão aí de reunião e tudo mais, nessa segunda-feira, pode estar não só encerrando, mas com a data definida aí de uma apresentação. Também os reforços da Europa, que podem vir, né? A gente já falou sobre isso, o zagueiro e um lateral esquerdo. Os nomes são sigilosos, mantidos em sigilo e está bem difícil de conseguir. Mas aqui, Thiago Maia em Porto Alegre, provavelmente nos próximos dias, para assinar com o Internacional. A reunião do final de semana teve êxito, as coisas avançaram consideravelmente, a ponto de o Flamengo liberar o jogador agora da pré-temporada, que vai ser feito em Manaus e depois em Orlando. Ou seja, o Inter muito próximo de ter o volante de 26 anos, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Recopa. O cara ganhou muito lá no Flamengo. E, claro, estava passando por um momento não tão bom, mas a conversa que teve com o Magrão, a conversa que teve com o próprio Cudê, fizeram com que o Thiago Maia levantasse, vamos dizer assim, uma ideia interessante de carreira aqui no Guerra Rio. Uma vez que ele também era disputado com o Corinthians, e até dizem que outros clubes, mas enfim, tá? Ó, são 169 jogos com a camisa do Flamengo, cinco gols marcados e oito títulos, como eu tinha destacado. A categoria de base também eu acho que a gente tem que falar aqui, gente, porque depois da derrota para o Fortaleza e a eliminação na Copinha, os jogadores eles ganham folga, vamos dizer assim, o período de férias, né? Porque estavam trabalhando para a preparação para a Copa São Paulo e tal. E aí a gente tem alguns nomes que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, o Dalla Corte, depois desse período também vai para a questão de trabalhar com o CT, com o profissional, voltar a trabalhar com o profissional. Tem o Elzo, que todo mundo conhece ele, né? Óbvio, é o filho de Fernandão, e que está com o contrato a encerrar em dezembro de 2024 e vai fazer 21 anos agora e precisa saber para onde vai, né? Se vai continuar no Inter tendo uma chance para mostrar o seu futebol no futebol profissional. E aí ele que agora está jogando mais pelo meio e não mais dando no ataque, daqui a pouco pode ganhar uma oportunidade. E tem os guris, né? Eu tenho aqui o Gabriel Carvalho, de 16 anos, e o Ricardo Matias como os principais nomes. Esse tem 17 como os principais nomes que podem, de repente, vir a despertar alguma questão não só do time profissional, como o Tônoma do Julinho e Camara, que fazia aquela questão da transição. E a gente tem algo para resolver agora, que é a continuidade ou não do Gustavo Grossi. O Gustavo Grossi tem o contrato até o dia 10 de março, e aí precisa conversar, então, com a direção do Internacional, o presidente Alessandro Barcelos, ou provavelmente o Magrão também, né? Que agora tem um cargo um pouco mais superior dentro do vestiário masculino profissional. E aí definir para onde que vai a coisa. Porque a conversa que se tem, e a gente já falou várias vezes no Voz do Gigante, em outros conteúdos da base aqui, que o projeto do Gustavo Grossi era de, no mínimo, cinco anos. E, claro, está sofrendo contestações a partir do momento que perdemos 4x0 para o Fortaleza. Mas eu andei conversando com algumas pessoas lá. Por exemplo, a saída do Felipe de Oliveira não é uma saída tão legal assim, porque a galera queria que ele continuasse, gosta muito dele, um cara que queria muito entender os projetos ou entender o trâmite da coisa, de como fazer a categoria de base subir. Algumas questões aí que, nos primeiros anos da primeira gestão do Alessandro Barcelos, foram feitas, foram realizadas, como, por exemplo, investimentos. Aí o Inter ganhou muita coisa, né? Depois, basicamente, num ano e meio, muita gente diz que a gestão parou de investir na base. Tem alguns problemas pontuais administrativos. Tem questões de liberação de recursos, até mesmo para contratar jogadores. Então, assim, existe, claro, o bônus de uma organização dos vestiários, das bases, dos alojamentos, mas também tem mais a crescer. E muita gente, que a gente dá... É possível conversar lá em Alvorada, fala que o projeto, ele estava indo e quando chegou no momento assim, agora nós temos que decolar, aí o que aconteceu? Aconteceu, estagnou. E aí o Internacional parou de evoluir. E aí, talvez... Olha, é uma leitura minha. Daqui a pouco, até mesmo, um dos motivos do Felipe de Oliveira largar a direção-geral da base. Então, assim, eu acho que a gente tem que ficar de olho na nossa base, porque a base, ela não é só uma questão de levar os jogadores para o profissional, que é o principal, né? Talvez. E a gente não precisar gastar dinheiro à toa, mas também fazer dinheiro para os cofres do clube, né? E a partir do momento que a gente está tendo dificuldades lá, a gente tem que ficar de olho e trazendo os conteúdos aqui para vocês. Mas, né? Eu acho que antes também de tudo, que a gente tem que deixar bem claro aqui, a partir da gestão do Alessandro Barcelos, a partir da gestão também do Felipe de Oliveira, da chegada do Gustavo Grossi, acabou também aquela galera de deixar jogador na base do Internacional para botar no currículo que um dia tinha jogado no Inter e valorizar no mercado, né? Parou aquela galera de estacionamento de empresário. Então, é outra questão que a gente tem que avaliar, não só os resultados do campo, mas principalmente a questão administrativa, a questão da idoneidade e, principalmente, né? Aquilo que pode vir para o futuro da base do Internacional. Hoje, a gente olha a Argentina, a seleção argentina campeã do mundo e vários que passaram pela mão do Gustavo Grossi, a gente pega e olha assim, vai, isso aqui é um resultado lá de trás. Quem sabe o Internacional também pode ter isso lá na frente a partir de a gente vislumbrar algo melhor agora no que aconteceu nesses últimos anos, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, não te esquece. Chega junto sempre por aqui que tem sempre muito para falar do nosso Colorado. A KTO está te esperando, inclusive. KTO.com, usa o cupom ERN, ganha 20% de Freebet no teu primeiro depósito. Valeu? Um forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.